Olá, boa noite pessoal, estamos começando mais uma live da Unisport Brasil, caracterizando a sessão de treinamentos, do treinamento de goleiro, hoje vamos ter uma live muito legal com um professor muito especial, hoje estamos aqui com o professor Celso Del Roy, um grande profissional, treinador de goleiros do Corinthians, coordenador técnico das categorias de base do Corinthians, hoje vai trazer um conteúdo muito legal, muito interessante, então queria convidar todos vocês a ficarem até o final da live, que no final a gente vai ter uma surpresa, muito legal também, e aproveitar para pedir para vocês, mandem suas perguntas, mandem bastante perguntas, que não é todo dia que a gente tem um profissional desse nível aqui com a gente, então no final o professor vai responder todas as perguntas, tá bom? Então, obrigado professor, obrigado por estar aqui com a gente, com essa live, e ótima aula para você. Obrigado André, obrigado, boa noite a todos, é um prazer enorme estar com vocês novamente, né, mais uma oportunidade, espero que a gente possa ter um momento aí de um bate-papo bem produtivo, né, agradável, e tudo aquilo que a gente puder contribuir para que isso aconteça, a gente vai estar à disposição. Obrigado aí mais uma vez, e que a gente possa aproveitar bem a noite aí. Muito bom. Você tem uma apresentação, né, professor? Quer colocar na tela? Isso. Tá aparecendo. Tá, deixa eu colocar aqui pra... Deixa eu ver se deu certo aí, André. Deu certo. Deu certo sim, pode... Pode começar. Espera aí, só um minutinho. É que aqui pra mim ela não tá aparecendo como... Beleza? Vamos lá, então. Como o André falou, meu nome é César Delroy, atualmente trabalho como coordenador técnico da preparação de goleiros da base do Corinthians, e a gente vai estar falando um pouquinho aí a respeito da caracterização de uma sessão de treinos para goleiros. É inevitável que a gente... Eu acabei fazendo uma tela apenas, né, pra... Pra tá nos orientando, né, nos dando uma... Informações, né, que são importantes, pra que a gente possa ter uma discussão, né, nos enquadrar, entender o contexto que a gente vai estar tratando. Obviamente, de uma maneira resumida, né, não vamos conseguir entrar tão detalhadamente, né, em cada tema, mas eu acredito que a tela, depois, quando completa, vai fornecer uma orientação bem bacana. Quando a gente trata aí de uma caracterização de sessão, hoje em dia é inevitável que a gente fale, né, ou pelo menos contextualize tudo isso tratando das abordagens de treinamento. Eu coloquei ambos os temas aí, né, a abordagem moderna e tradicional em aspas, porque do meu ponto de vista, hoje em dia já não se trata tanto de algo moderno, né, quando a gente conhece bem todas as características que essa abordagem trata, principalmente falando, né, a respeito das informações que ela possui relacionadas ao jogo, né, então todas as características dela, facilitando a organização dos conteúdos, pra que o goleiro tenha, né, um entendimento sobre o que acontece naquela situação, naquele contexto. Eu acredito que passou um pouco já, né, do moderno. Então, eu coloco entre aspas, porque é algo que a gente já vem tratando há um bom tempo, acredito aí nos últimos pelo menos dez anos, tem se colocado em prática muitas coisas a respeito dessa abordagem. E quando se trata de uma abordagem tradicional, eu também coloco em aspas, principalmente pelo fato dela ainda ter, apesar de contemplar uma característica mais analítica de trabalho, eu acredito que ela tem, sim, a sua importância no treinamento. Obviamente, depois, como eu disse, né, com a tela cheia vai ficar mais fácil da gente entender a importância dela e deixar claro que não é o objetivo aqui falar se existe alguma abordagem certa ou errada, melhor ou pior. E sim, que dentro de uma contextualização, dentro de um trabalho, dentro de uma organização do treinamento, ambas têm as suas propriedades, ambas têm a sua devida importância, dependendo apenas da maneira como cada um vai estar utilizando e aplicando durante o seu planejamento, durante a descrição das suas atividades e durante a organização do trabalho. E, de um modo igual, né, por um, vamos dizer assim, de uma maneira justa, o meu ponto de vista é que ambos estejam sempre relacionadas com a lógica do jogo. E aí, esse é o primeiro ponto que a gente começa a caracterizar a nossa sessão. se faz necessário, para que a gente treine adequadamente, conhecer o jogo, entender o que esse jogo está nos pedindo, entender quais são as fases, entender qual está sendo a maior demanda dos jogos, as estratégias, enfim. E não necessariamente a gente conhecer os esquemas, não necessariamente conhecer as formações ou as filosofias de trabalho ou as crenças de cada treinador, filosofia de cada treinador. E sim, entender o que, de um modo geral, esse jogo nos pede. Entender quais são os momentos que esse jogo vai estar tendo de uma maneira geral, tá? E aí, eu trago aqui três imagens que vai nos ajudar a representar o que eu estou querendo dizer desses momentos. Então, nessas três imagens, acompanhando aqui de uma maneira bem rápida a primeira delas, nas três, tá? Dividindo aí nos momentos ofensivo e defensivo, nessas três imagens, a parte superior delas é o momento defensivo de uma equipe, tá? É representado aí pelas cores vermelha. E a parte de baixo da imagem representa os momentos ofensivos, representado pelas cores pretas. Então, observando aí essa primeira imagem, a gente tem um momento do jogo onde a equipe de cima, a equipe vermelha, tá no momento defensivo, de bloco baixo, contra uma equipe preta, né? Com a posse da bola, trabalhando ofensivamente nesse terço final, né? Nessa parte final do campo, pra buscar uma finalização, buscar um chute a gol, ou criar alguma situação de falta, né? Bolas paradas, enfim, próximo da área adversária. Então, esse é um primeiro momento, e aí a gente consegue observar que nessa imagem a gente já tem características, né? E comportamentos que são necessários pro goleiro que defende, assim como pro goleiro que tá atacando, né? Então, vocês podem ver que na equipe de preto, o goleiro de branco ali embaixo, ele já tá um pouco mais avançado, né? Possuindo uma característica ali de compactação, e o goleiro da equipe vermelha, né? Na parte de cima, num comportamento de defesa de meta. Na segunda imagem, a gente já vê uma característica de um bloco médio da equipe vermelha, né? Parte de cima da imagem, sem a posse da bola, contra a equipe, um momento de construção, ou um momento de progressão da equipe de preto, representando um momento ofensivo, né? No caso, com a parte de baixo da imagem. E aí, mais uma vez, a gente já consegue observar comportamentos diferentes, né? Que ambos os goleiros de ambas as equipes precisam ter pra essa situação do jogo, pra esse momento do jogo. E por fim, na última imagem, a gente consegue observar a equipe vermelha agora, num bloco alto, representando um momento defensivo, né? Uma pressão alta contra a equipe preta, representando o momento ofensivo de saída no tiro de meta, na parte de baixo aí da imagem. E aí, pra ambos as equipes, também a gente observa comportamentos diferentes dos goleiros, tanto da parte defensiva quanto da parte ofensiva. Então, nessas três imagens, a gente, de uma maneira bem simples e objetiva, a gente consegue perceber características desses momentos do jogo, né? Os momentos de bloco baixo versus um terço final, os momentos de bloco médio e construção, e o momento de bloco alto, pressão alta, versus a saída ali no tiro de meta. Não deixando de relacionar e considerar principalmente as mudanças desses momentos do jogo, que são as transições. Então, quando a gente pensa em transição, quando a gente pensa esses cenários de uma maneira bem simples, bem rasa, eles vão acontecer de uma maneira constante assim, com esses blocos sendo divididos nessas proporções. E as transições vão fazer, vão proporcionar mudanças constantes no comportamento de ambas as equipes. E aí, essas mudanças de comportamento é o que hoje a gente tem percebido que tem acontecido com muita frequência, e a maneira de abordar essas transições, a maneira de abordar esses momentos e essas mudanças no treinamento de goleira tem feito bastante diferença. Porque tanto no momento ofensivo para um momento defensivo, né? No caso, a transição defensiva, ou num momento defensivo para um momento ofensivo, que no caso seria a transição ofensiva, a gente entende o quanto pode ser crucial e importante para influenciar no resultado final de uma partida. Seja no caso do goleiro dar uma assistência, ou um passe para gol, né? Ou iniciar uma jogada que termine num gol, ou evitar uma assistência, ou evitar o próprio gol, né? Então, entender esses momentos, e obviamente as bolas paradas, né? Inseridas aí, tanto no momento ofensivo e defensivo. Então, entendendo todas essas fases, entendendo esses momentos, entendendo as mudanças que acontecem entre um momento e outro, entre uma fase e outra, e os comportamentos que o goleiro precisa ter de uma maneira, não de uma maneira rígida, né? Não de uma maneira engessada, e sim de uma maneira muito mais fluente, vai ser de extrema importância na hora da gente organizar as nossas ideias para o treinamento. E a partir daí, conhecendo com muita clareza todas essas fases, todas essas lógicas do jogo, todos esses momentos, a gente consegue, visualizando as imagens, selecionar três grandes blocos de conteúdos a serem trabalhados durante a semana. O primeiro deles, defesa de meta, que diz respeito à capacidade do goleiro defender o gol, não sofrer gols, defender a meta, seja a partir de chutes frontais, a partir de enfrentamentos, a partir de situações de bola de fundo e finalizações dentro da área, finalizações fora da área. O segundo grande bloco, a defesa do espaço, relacionado, podendo ser dividido em dois blocos, o primeiro deles, defesa do espaço em bolas aéreas e defesa do espaço no que diz respeito ao controle de profundidade, que seria a gestão de espaço que o goleiro precisa ter entre ele e o gol e entre ele e a linha defensiva. E, por fim, o terceiro grande bloco, tanto importante quanto os outros, a capacidade do goleiro ter, possuir, um repertório de jogo ofensivo, um repertório de jogo com os pés, seja para bolas curtas, seja para bolas médias, seja para bolas longas. Então, quando a gente pensa no treinamento de goleiro, hoje em dia, considerando todas essas características, eu acredito que esses três grandes blocos de conteúdos e todos os micro conteúdos contidos dentro de cada um desses blocos têm sido de grande importância e necessidade na hora de caracterizar uma sessão, na hora da gente organizar a nossa semana de treinos e organizar, encaixar adequadamente aquilo que a gente pretende trabalhar de acordo com as necessidades da nossa equipe, as necessidades do nosso goleiro, assim como criar estratégias contra o adversário e até mesmo se prevenir contra estratégias do adversário, se prevenir contra comportamentos do adversário que possam nos colocar em risco em algum momento, em alguma situação durante uma partida. Então, considerando a intencionalidade, as características das abordagens iniciais alicitadas, pensando no meu treinamento dentro da lógica do jogo, conhecendo os momentos do jogo, levando em consideração esses grandes blocos, a gente entra na descrição dessas atividades e aí quando a gente pensa em descrever algum bloco de conteúdos a ser trabalhado, a gente também considera esses quatro grandes aspectos para que as atividades sejam bem elaboradas e possuam uma intencionalidade naquilo que está sendo trabalhado ou transferido para o goleiro. A primeira delas eu coloco como inteligência de jogo, que está relacionado à capacidade do goleiro entender o que ele está treinando e para que ele está treinando e para qual situação ele está se preparando. Nada mais é do que a capacidade, nada mais é da nossa intenção de provocar o goleiro diante das situações criadas, diante dos conteúdos selecionados e das atividades praticadas, provocá-lo para isso e ao mesmo tempo ele mapear o cenário, entender o cenário e nos dar a resposta desejada para aquela situação. mas não necessariamente a resposta que a gente espera e sim uma resposta que seja adequada para aquela situação. É muito importante ter essa troca com o goleiro porque ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende e muitas das vezes a interpretação que a gente tem de uma situação não vai ser a mesma e é até bom que não seja porque a gente consegue criar mais conhecimento criar ainda mais agregar ainda mais conhecimento criar ainda mais possibilidades de resposta para situações problemas que possam acontecer em uma partida lembrando que o jogo devido a essas constantes mudanças dificilmente será totalmente representado numa sessão de treino dificilmente será totalmente representado em um exercício que a gente queira proporcionar no treino mas buscando essa integração buscando essa troca com o nosso goleiro mais possibilidades a gente vai conseguir criar maiores serão as possibilidades de resposta para aquele goleiro e consequentemente filtrando né obviamente as mais importantes e adequadas mas a gente vai conseguir fazer com que ele desempenhe renda e tenha seja decisivo durante as partidas segundo ponto a considerar é o lado da mentalidade qual comportamento e isso diz respeito a qual comportamento que a gente espera que o goleiro tenha que o nosso goleiro tenha diante de tal situação é o momento dele ser mais agressivo é o momento dele ser mais equilibrado é o momento que ele precisa ter coragem é o momento que ele precisa ter calma para tomar uma decisão é o momento que ele precisa ter uma uma auto eficácia adiante da situação que que ele se propôs a a realizar né a agir naquela naquele momento então é interessante que a gente considere isso antes do trabalho durante que aconteça e que a gente possa mapear né isso nos comportamentos do goleiro e de repente num pós-trabalho dar um feedback e gerar uma conversa gerar né é algumas informações a respeito disso do que foi feito de maneira positiva e reforçar e do que foi feito de uma maneira não tão adequada né e que possa ser desenvolvido também para as próximas atividades ou para as próximas sessões os aspectos físicos então que tipo de característica física e condicionante eu pretendo que meu goleiro tenha para aquela sessão para aquele treino que tipo de estímulo eu vou estar proporcionando para ele vai ser um estímulo mais tensional com mudanças de direções constantes acelerações desacelerações saltos do lugar quedas explosivas quedas reativas enfim que tipo de característica que a gente vai proporcionar para ele durante as atividades no aspecto metabólico vai ser um treino mais aeróbio um treino anaeróbio com com velocidade sem velocidade as pausas que vão ser utilizadas o tempo sob tensão o volume do trabalho a densidade então tudo isso é importante levar em consideração e as habilidades técnicas o que se espera que o goleiro consiga transferir da sua especificidade dos seus fundamentos técnicos ofensivos e defensivos para ou diante das situações a serem a serem criadas né e a serem criadas e também executadas durante durante o trabalho então de um modo de um modo geral essa essa tem sido uma base de conhecimentos que a gente tem utilizado para eu tenho utilizado para a elaboração né da de uma sessão de treino conhecer bem né tudo 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 que o que compete né tudo que complementa esses esses conteúdos essas características e principalmente sabendo tudo isso como que eu vou transferir para a minha prática né como que eu vou colocar isso em prática e aí a necessidade de eu saber quais os métodos de treino que eu vou estar utilizando e a gente pode estar citando três métodos que ultimamente tenho utilizado que é a parte é o treinamento o método analítico o método integrado né combinado e o método situacional acredito que não não seja tanta novidade né essa é esses métodos mas cada um deles possui suas características particulares possui os seus fundamentos né e a combinação deles o tempo né de utilização deles ou o tempo de treino a combinação desses métodos e principalmente a organização desses desses conteúdos dessas características na semana de treinos é no meu ponto de vista o grande desafio hoje da de uma de um planejamento pro treinamento de goleiros né então é saber controlar a minha semana de treinos de acordo com a quantidade de jogos que eu tenho de acordo com as necessidades e as características é da minha equipe de acordo com o modelo ou filosofia de treino né do filosofia de trabalho do treinador então saber organizar tudo é saber encaixar cada conteúdo cada método na semana de acordo também com a necessidade do goleiro de acordo com o tempo que eu tenho pra treinar em cada dia de acordo com é o tempo de prática e o tempo de recuperação desse goleiro nivelar né as minutagens entre os goleiros que jogam e os goleiros que não jogam tudo isso eu acredito que tem seria um grande desafio pra pra que a gente possa ter um mais sucesso né e e possa ter grande efetividade no nosso planejamento na caracterização das sessões na organização dessas sessões na semana e consequentemente na definição de um padrão semanal a ser utilizado semana após semana e quando eu falo padrão semanal não é algo fechado né não é algo que não sofra modificações pelo contrário hoje quando se trata pelo menos no meu dia a dia né na minha prática e diária quando eu penso em padrão semanal é algo apenas pra orientar né pra ajudar a organizar a semana mas dia após dia esses conteúdos são modificados né esses conteúdos são alterados e a gente procura de uma maneira integrada né em toda comissão técnica fazer com que todas as atividades sejam bem encaixadas bem descritas e bem aplicadas principalmente pra que a gente possa ter sucesso aí no trabalho como um todo tá então praticamente é isso como eu falei quando a tela fica cheia né a gente consegue ter um entendimento melhor aí de toda de toda essa caracterização né da sessão hoje eu encaro o planejamento e acredito que também não seja novidade né isso contrário ao que tradicionalmente se tinha onde a gente fazia um macro ciclo pra depois chegar no meso no micro e numa sessão hoje a prática tem nos mostrado o quanto se faz necessário entender o calendário né entender o tempo que a gente tem de trabalho né até competições oficiais até partidas oficiais mas quando se trata de 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 um momento competitivo quando se trata eh estar no no meio de uma temporada o quanto que a sessão de treino ela determina o meu microciclo e o quanto o meu microciclo ele vai determinar o meu meso e depois o meu meso determinar o meu macro então acho que na prática tenho percebido muito a respeito disso as sessões o planejamento tem sido feito previamente mas dia após dia as as discussões elas acontecem porque também pode haver mudanças né no dia a dia do clube e aí você necessita fazer pequenos ajustes e ao mesmo tempo gerar feedbacks né do próprio treino pra pra que tenha correções no dia seguinte enfim então tem percebido o quanto que uma sessão de treino tem determinado a organização aí de um padrão semanal pra que a gente consiga ter o máximo de clareza e sucesso na aplicação de todos esses conteúdos tá eu não preparei uma tela final eu acho que é interessante deixar essa tela pra que a gente possa hajam perguntas né a gente possa discutir um pouco aí em cima dessas dessas telas então André mais uma vez acho que foi um tempo aí breve né mas que a gente pôde apresentar né uma ideia dessa dessa caracterização né de uma de uma sessão de treinos para goleiros e eu agradeço mais uma vez e fico à disposição pra gente poder conversar um pouco né trabalhar um pouco essa essa parte aí de de perguntas é obrigado professor obrigado professor César acho que foi foi muito legal a aula acho que bastante bastante conteúdo interessante acho que o pessoal tem aqui já vi que tem um pessoal que já tá mandando perguntas assim muita gente dando boa noite o Ian Carlos tá com a gente o Sérgio Marola o Ezequiel Santos o Sérgio Costas o Sérgio falou que é uma honra prestigiar a sua aula professor o Marcelo o Gregório mandou uma pergunta já já vou ler e agradecer e aproveitar pedir pro pessoal mandar mais perguntas quem puder também manda um like aqui pra gente manda um like pra ajudar pra live chegar cada vez pra mais pessoas e só antes de começar a parte de perguntas eu só queria falar que a gente vai ter um curso né do o nosso curso de o Centro Circuito de Treinamento de Futebol esse é um curso que a gente já tem já tem feito faz bastante tempo com excelentes profissionais com e já formamos acho que por volta mais de mais de 150 treinadores de goleiros o o professor César é é o é um dos coordenadores do curso junto com o Rodrigo Souza também um super um super profissional da área e esse curso vai ser muito legal vão ser sete dias de curso vão ser cinco dias online então quem mora longe quem mora fora de São Paulo pode assistir a gente vê tem alunos que moram até fora do país então é um curso pra várias pra o pessoal que quer trabalhar nessa área ou que ou que quer aprimorar seu conhecimento então vai ser um curso muito legal com profissionais de ponta do mercado e nós vamos ter dois dias práticos também que aí vai ser lá no centro de treinamento da categoria de base do Corinthians e vai ter um conteúdo muito legal nesses sete dias eu vou antes de liberar as perguntas só falar que todo mundo que participou da live todo mundo que se inscreveu pra live vai ganhar um desconto de 20% eu vou mandar um e-mail hoje vou mandar também e aí com cupom de desconto eu vou até colocar aqui escrever quem colocar esse cupom vai ganhar esses 20% é o nome do professor César tudo maiúsculo então quem colocar esse cupom vai ganhar 20% no curso eu vou até dizer as datas aqui do curso as aulas vão ser dia 23 25 e 30 de maio 1 e 3 de junho e as aulas práticas 11 e 12 de junho então é uma oportunidade muito legal pra quem quer entrar nessa área ou se aprimorar vamos mandar fazer as perguntas agora professor sim vamos lá vamos lá primeira pergunta aqui do professor Marcelo Gregório professor Marcelo boa noite a todos desenvolve um trabalho de goleiros de futsal último defensor e primeiro atacante professor César como você trabalha o goleiro no modelo de jogo tudo bem Marcelo boa noite obrigado aí pela sua pergunta então eu acho que a resposta está dentro dessa sua pergunta primeiro defensor e primeiro último defensor e primeiro atacante é isso né se a gente for pensar defensivamente falando essa primeira imagem aí nossa né que eu mostrei o campo onde ele precisa ter principalmente conteúdos relacionados à defesa da meta né então pensar dentro das características do futsal o que o que a gente pode ter para que ele aprimore esse esse momento defensivo dele tá são chutes a maior parte chutes de média distância chutes de curta distância situações de um para um mudança constante de comportamento defesas de reação então eu acredito que do ponto de vista defensivo é integrado com a equipe né acho que defender coletivamente é de extrema importância também então selecionar bem esses esses conteúdos eu acredito que e aplicá-los né durante o trabalho vai ajudar muito a aprimorar esse momento defensivo dele de defesa de meta e como primeiro atacante mais uma vez também é a mesma situação se a gente for considerar a terceira imagem aqui no momento de de saída do tiro de meta é aonde ele pode ter uma participação mais efetiva então ofensivamente falando é o meu ponto de vista é sempre de que a nossa não diria a nossa obrigação mas o nosso dever é proporcionar o máximo de estímulos para que esse goleiro crie o máximo de repertórios e possibilidades para trabalhar bem com os pés e e a partir da de um entendimento de um de uma filosofia de trabalho né do treinador inseri-lo para que haja né a transferência dessa capacidade dele dentro do que o treinador deseja por mais que a gente possa falar que o goleiro é hoje de repente como você usou o termo primeiro atacante eu acho que só vai haver a inserção total dele se houver realmente a necessidade de que ele seja o primeiro atacante eu penso hoje que o o jogo com os pés do goleiro não é uma obrigação mas é um dever trabalhar para que quando for necessário utilizá-lo é ele possa ter como eu disse anteriormente a capacidade também de de resolver e de se adequar dentro da da equipe então tendo isso muito claro né e ele possuindo essa capacidade vai ficar muito mais fácil é vai ficar muito mais fácil de de inseri-lo no modelo obviamente não possuindo total capacidade e domínio né dessa desse repertório aí é uma questão muito individual e particular saber se vale a pena considerá-lo ou não é para a equipe né porque eu acredito que não o jogo ofensivo hoje não é a única coisa que se espera do goleiro né então é acredito que durante o trabalho também durante o treinamento se é algo que ele precisa desenvolver a atenção que pode ser dada a ele na aplicação durante esse conteúdo ela pode ser maior para que ele tenha mais estímulo tenha mais tempo tenha minutagem e facilite todo todo esse processo de adaptação tá então é eu acredito que toda inserção ela vai depender muito da cultura né do quando falo cultura é mais a questão de filosofia né de trabalho do treinador do clube do que do que se pensa né como jogo e a partir daí você conseguir proporcionar o máximo de estímulos né para o seu goleiro para que ele se adapte o mais rápido possível a qualquer tipo de filosofia e aí que eu acho que é o grande detalhe não é esperar uma filosofia para que você trabalhe em cima dela e sim trabalhar todos os conteúdos que são necessários e fundamentais para a formação do goleiro para que ele possa se adaptar e se adequar a qualquer modelo de jogo né então quando a gente cita aqui defesa de meta defesa de espaço e jogo ofensivo a gente está citando praticamente todos os comportamentos que o goleiro precisa ter hoje em dia no futebol atual né então se a gente conseguir encaixar tudo isso na nossa semana né tudo isso no nosso mês tudo isso na nossa temporada eu eu acredito eu César acredito que a gente vai estar proporcionando todos os estímulos necessários para que ele se adapte ao máximo né em qualquer modelo e aí o detalhe é e aí é uma maneira acredito que seja muito individual saber quais são os conteúdos né que se tem dentro desses que se pode ter né dentro desses conteúdos macro aí e aí para para facilitar isso a gente volta lá lá em cima no primeiro no primeiro trecho treinar dentro da lógica do jogo visita o jogo acompanha o jogo entende o jogo entende o que está acontecendo em qual momento do jogo entende às vezes qual foi a origem de um gol sofrido ou qual foi a origem de uma defesa que o goleiro fez e a partir daí sem fantasiar né sem fantasiar o treino mas de uma maneira simples e objetiva cria uma situação que possa facilitar todo esse entendimento facilitar todo esse tipo de estímulo que o goleiro precisa ter para desenvolver progredir e mais uma vez se adaptar dentro de qualquer característica de modelo legal temos mais uma pergunta aqui do do Sérgio Marola treinamentos na sua opinião quando se fala de treinamento de goleiro do profissional que passou por uma equipe como o goleiro tem vantagem nesse planejamento ou apenas estudos vistos que hoje ou apenas estudos vistos que hoje tem vários cursos sobre o assunto na sua opinião quando se fala em treinamento de goleiro o profissional que já passou por uma equipe como goleiro tem vantagem nesse planejamento ou apenas estudos vistos que hoje há vários cursos sobre o assunto legal Sérgio obrigado pela pergunta pergunta bem interessante eu acredito que a prática ela ajuda muito tá quem foi goleiro eu acredito que ajuda muito porque muito das das coisas que a gente que a gente observa é fruto do que a gente viveu acho que os pequenos detalhes principalmente o feeling a experiência eu acho que isso currículo algum ou não currículo é diploma algum dá porque a prática eu acredito que ela ela nos proporciona muito isso nos proporciona uma visão nos proporciona um feeling muito grande uma leitura de ambiente muito grande porém eu acredito que sem saber o que a gente pode fazer com a prática também de nada vai servir ou melhor vai servir mas não de uma maneira 100% atingindo o 100% do potencial ou da capacidade que a gente poderia atingir se a gente não conseguir colocar um pouco de conhecimento entendimento adquirido em cursos adquirido em bate-papos adquirido em palestras em artigos em livros então eu acho que hoje o grande mais uma vez voltando ali entre abordagem moderna e tradicional eu não acredito que uma seja melhor do que a outra ou que uma seja mais certa do que a outra e aí a gente poderia fazer uma relação com a prática e a teoria eu também não acredito que a prática só a prática ou só a teoria tem uma vantagem entre uma e outra eu acho que se a gente conseguir fazer um belo de um de um de um casamento aí um belo de uma de uma integração né dessas dessas partes a capacidade da gente construir melhores conhecimentos né construir melhores planejamentos e aplicações práticas vai ser maior eu tenho utilizado muito cara nas conversas que que a gente tem tido até em palestras uma frase que é que é bem tradicional né que é vários caminhos levam a Roma então assim é cada um cada um acredita naquilo que acha que é importante não existe o melhor ou o pior ou o certo ou o errado cada um sempre vai trabalhar dentro do que do que estudou do que vivenciou e do que acredita mas eu eu penso que quanto mais a gente tiver a nossa cabeça aberta para receber filtrar receber né receber a informação refletir a informação e filtrar né as melhores eu acredito que mais a gente vai conseguir agregar para o nosso dia a dia e mais a gente vai conseguir oferecer para o nosso goleiro tá então acho que se foi essa acredito mais ou menos aí espero que tenha seja seja essa mais ou menos aí o contexto da sua pergunta muito bom César mais uma pergunta aqui do Ezequiel Santos ele pergunta qual é a maior dificuldade dos goleiros na base boa noite boa noite Ezequiel obrigado aí pela pela pergunta cara eu acho que se a gente for pensar num processo de desenvolvimento do goleiro cada fase tem a sua dificuldade se a gente for pensar passar por todas as categorias lá do do sub 10 do sub 9 até o até o sub 20 profissional a gente vai perceber que todas elas tem e apresentam uma uma dificuldade bem característica da idade tá eu não eu não eu não vou entrar pra falar é às vezes de modo geral porque às vezes pode pra especificar porque pode ser que de repente a gente tome muito tempo e e perca um pouco o foco da né da 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 dinâmica aqui que a gente tá tendo mas eu eu pensaria de uma maneira diferente eu pensaria de nem quais seriam as as dificuldades que os goleiros apresentam porque cada um vai ter sempre a sua a sua necessidade mais individual né a sua a sua dificuldade individual vai apresentar nem todos vão crescer com o mesmo ritmo de de desenvolvimento ou de assimilação da informação a gente precisa respeitar muito as características individuais de cada goleiro e eu eu pensaria só de uma forma diferente ao invés de eu pensar nas dificuldades eu pensaria nas necessidades né que os goleiros tem de acordo com cada momento de acordo com cada fase do processo de desenvolvimento deles então se a gente for pegar nas categorias menores ali qual que é a maior necessidade deles no desenvolvimento técnico e início dos estímulos de táticas individuais quando ele vai para um momento de transição ali da iniciação para o desenvolvimento por volta de 15 anos as características físicas acabam tendo né necessitando ter um pouco mais atenção porque ele pode estar passando por um processo maturacional em níveis diferentes né entre entre eles então pensar um pouco mais nisso tomar um pouco mais de cuidado com isso desenvolvimento pleno técnico para que quando ele comece a atingir né uma faixa etária ali de 17 para 20 anos a gente já consiga ter passado por todas essas ter fornecido a ele todos essas esses estímulos técnicos né básicos para que quando ele entre nessas fases a gente consiga dar mais prioridade para o para treinos situacionais para o desenvolvimento físico para o desenvolvimento mental né psicológico comportamental dele e aí para te ajudar né que é algo que também eu tenho eh tenho utilizado bastante assim né óbvio ajudar caso você ache que seja importante eh a utilização e a diferença de igualdade e equidade igualdade proporcionar a todos eh o mesmo tipo de trabalho não fazer diferença entre eles então eh todos naquele dia de defesa de meta todos vão ter o mesmo os mesmos minutos a mesma quantidade de trabalho o mesmo tipo de estímulo e a equidade é a nossa capacidade de dar a cada um o que ele realmente precisa pro seu desenvolvimento então por exemplo citando aí defesa de meta se ele é um goleiro eh citar dois exemplos né se ele é um goleiro que possui boa capacidade pra defender a meta mas o jogo ofensivo dele não é tão bom eh a equidade tá tá relacionada a a você dar mais atenção ao seu goleiro quando você entrar no desenvolvimento do jogo ofensivo então é você conseguir diante de uma atividade que é passada a todos né por igual você perceber que aquele conteúdo é de maior necessidade de 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 tal goleiro e aí sim conseguir dar mais atenção conseguir conversar mais explicar melhor estimular mais fazer repetir fazer se concentrar enfim então é eu 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 iria um pouco por esse caminho né que eu acho que a gente pensa mais na solução do que no problema né porque dificuldade a gente vai ter vai encontrar e e aí se a gente for listar todos os momentos vão existir dificuldades mas eh quanto mais a gente conseguir eh buscar soluções pra que essas dificuldades diminuam menos a gente vai ter que se preocupar com isso e mais a gente vai conseguir fazer com que o nosso goleiro se desenvolva e e atinja altos níveis aí de de desempenho bem legal mais duas perguntinhas podemos fazer mais duas perguntinhas professor claro mais uma uma pergunta do Sérgio Marola é professor poderia falar um pouco mais é discriminado os três métodos de treinamento utilizado sim é tem é eu tenho trabalhado com três tipos de método né o analítico que é o foco é no indivíduo então é um trabalho aonde a performance ela vai ser técnica então o objetivo é o desenvolvimento técnico do goleiro e aí o treino analítico ele ele vai proporcionar isso o método combinado o método integrado é onde a gente consegue colocar é uma performance mais conceitual ou seja a gente vai combinar essa técnica com é determinada situação então a gente combina é dois blocos de conteúdo seja de defesa de meta com defesa de espaço ou para ficar mais mais claro às vezes é defesa de espaço e jogo ofensivo um exemplo bola aérea com reposição né então o método combinado ele vai ele vai ter um objetivo principal de performance conceitual né e de um determinado conceito unindo unindo dois dois blocos de conteúdos tá e assim não significa que esse não significa que o conceito ele é ele é fechado do tipo é ah eu o goleiro fez uma saída de gol e ele precisa fazer uma reposição não é isso tá pode ser que a situação ela ocorra ou interaja de uma outra maneira mas é só tô dando citando um exemplo pra ver se consegue ficar um pouco mais claro né essa essa definição e por fim o método situacional que é a gente tem como como objetivo a performance contextualizada né a performance de jogo então é onde a gente consegue integrar a técnica com o conceito em uma situação de jogo por exemplo é a gente fazer um trabalho de defesa de espaço bola aérea com jogo ofensivo e aí após esse jogo ofensivo a gente é colocar uma situação de transição defensiva por exemplo então o goleiro acabou de recuperar a bola ele fez um uma reposição mas logo ele já teve que mudar o comportamento dele porque a equipe perdeu a bola e ele precisa retomar a melhor posição buscar o melhor posicionamento pra defender a meta num chute frontal ou num chute diagonal então é praticamente seriam esses três métodos né a serem utilizados e é por isso que eu falei é que eu não eu não abro mão né do trabalho analítico e mas também não abro mão da do trabalho situacional eu acredito que se a gente organizar bem uma sessão a gente consegue dar ao goleiro de acordo com com a semana né de acordo com o tempo que você tem a gente consegue dar pra ele ajustes técnicos né ao mesmo tempo como uma forma de ativação de baixa complexidade pra 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 um refino ali da técnica do movimento pra que na sequência ele consiga utilizar isso numa situação a ser desenvolvida e criada né na parte específica e caso ainda seja possível conversado e planejado que essa técnica essa situação feita de uma maneira específica consiga ser transferida né consiga ser transferida pro trabalho a ser realizado com a equipe então acredito que seja isso método analítico performance técnica busca pela performance técnica no caso é o foco no indivíduo método combinado ou integrado onde você une dois blocos de conteúdos né desses três blocos de conteúdo com o objetivo de performance conceitual e o foco tá em algum conceito ou em alguma em algum aspecto inter intersetorial ou regional do goleiro que o goleiro atua né e por fim o método situacional é aonde o objetivo tá na performance contextualizada né na performance de jogo e o foco tá no no coletivo né o foco tá na situação o foco tá no ambiente de jogo legal mais uma pergunta aqui do do professor Sérgio Costa estou com um pequeno problema com goleiros na categoria sub-11 os mesmos trabalham muito bem no analítico mas não estou tendo sucesso com eles dentro do modelo de jogo é pouca orientação participação tomada de decidão dentro da partida você tem algum comentário sobre o que pode estar acontecendo professor é uma não 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 que seja isso tá Sérgio boa noite obrigado pela pergunta não que seja isso tá mas quando eu estudei um pouco sobre essa abordagem tradicional uma das informações fornecidas nela era que não seria como eu posso dizer não é nem que os trabalhos eles não carregam os trabalhos analíticos eles não carregam muitas vezes as informações necessárias para que o goleiro consiga transferir para o jogo e aí quando ele treina com muita ênfase eu acho que essa é uma das maiores críticas que a literatura tem tido com abordagem analítica a literatura enfim a mídia é que a treinabilidade com muito tempo de uma maneira analítica vai fazer com que o goleiro carregue poucas informações relacionadas ao jogo e de repente ele é colocado diante do jogo né e aí a gente espera que ele tenha toda a transferência que a gente espera que ele tenha toda a transferência para aquilo que o jogo está pedindo ou para aquilo que o modelo está pedindo tá não não estou não estou falando que seja o seu caso tá Sérgio longe de mim aí querer questionar algo do tipo só estou falando que às vezes a gente precisa só pensar como está sendo o nosso planejamento né e ao mesmo tempo entender qual que é o nível de maturidade que os goleiros estão tendo né porque para se para se treinar no jogo dentro da lógica do jogo eu preciso entender o jogo e numa idade de 11 anos muitas vezes eles não estão totalmente é cognitivamente desenvolvidos e aí é pode ser que realmente é a a gente precisa estimular um pouquinho mais o treino né a gente precisa conversar um pouco mais trazer às vezes imagens para que eles consigam entender um pouco melhor o que está acontecendo criar algumas situações é integrá-los muitas vezes no trabalho junto com a equipe mesmo que a gente tenha o tempo do nosso treino específico né é a gente possa integrar eles mais vezes para que eles consigam entender melhor é dar o suporte ficar do lado não engessá-los né não engessá-los não torná-los dependentes né de você ou da informação mas facilitar o processo de entendimento deles diante daquilo que eles vão vivenciar e por um outro lado pensar que a culpa né ou o problema pode ser que nem esteja com eles esteja na própria complexidade do que está sendo passado é de repente eles são meninos que como eu disse não estão cognitivamente bem desenvolvidos e aí os conteúdos pode ser que também não estejam adequados para para o nível de maturidade que eles têm então a gente também de repente pode pensar um pouco se a complexidade do que está sendo passado para eles está de acordo com o que se espera que eles tenham né com essa idade e aí mais uma vez não é o foco na dificuldade sim na necessidade na necessidade dele o foco no que ele está precisando para aquele momento e aí às vezes regredir um pouquinho né trabalhar um pouco mais simples trabalhar com menos conteúdos fornecer menos opções para que ele decida porque quanto mais opções você dá mais ele precisa entender e mais complexo se torna a ação dele ou a interpretação dele então às vezes é reduzir um pouco né da complexidade trabalhar um pouquinho mais de simplicidade com menos informações tem uma um processo chamado take the first que é que foi eu li num artigo que ajuda muito facilita muito ajuda muito no processo de tomada de decisão que é fazer com que ele execute a primeira coisa que ele que ele enxerga né que ele vê porque a partir do momento que ele começa a ver uma e ele não executa ele vai procurar a segunda ele vai procurar a terceira ele procura a quarta e aí ele mesmo se complica porque ao invés de ele ter uma única opção ele acaba tendo quatro e aí pra ele tomar uma decisão diante de quatro opções é mais complexo do que ele tomar diante de uma então facilitar esse processo de tomada de decisão pode pode estar relacionado a diminuir as opções que ele tem e mesmo que ele erre fazer com que ele depois entenda o porquê que ele errou né e qual seria a melhor solução pra aquela situação enfim então às vezes não diria o problema mas às vezes o entendimento não tem que estar só em cima do goleiro e sim do que tá sendo passado pra ele pra que você né possa estar o máximo adequado possível pra que ele tenha uma performance esperada e integre bem todo o modelo né da equipe tá bom eu vou só fazer mais uma perguntinha que acho que também é uma pergunta bem interessante e aí acho que é a última pra gente terminar a noite acho que a live foi muito proveitosa mas se eu puder ler mais uma perguntinha só professor sim é a pergunta é da Raquel Nogueira ela sempre participa com a gente na live como trabalhar um aspecto o aspecto psicológico com o goleiro do sub-17 que já vive um processo de mudanças características da adolescência e a pressão da própria posição que desempenha no futebol legal Raquel obrigado pela pergunta boa noite é então eu acho que a gente precisa saber só qual é o o nível de como eu posso dizer o nível de problema que esse goleiro está apresentando acho que nós treinadores de goleiros temos a capacidade de auxiliar no desenvolvimento psicológico mas nós não somos capacitados ou competentes na área de psicologia então acho que o primeiro ponto é investigar o que de fato é esse problema juntamente com um psicólogo caso você tenha a possibilidade de contar com esse profissional no seu dia a dia e principalmente entendendo que esse problema ele é de cunho pessoal e não de cunho técnico tático físico ou físico eu ia falar psicológico mas não que seja desse cunho porque daí a gente tem a capacidade de entender e de auxiliar nesse desenvolvimento agora se é algo que vem influenciando é um comportamento é uma característica de personalidade desse menino e que a gente não consegue acessar ou precisa de mais ferramentas ou de mais recursos eu acredito que o auxílio de um profissional específico pode o auxílio não o trabalho multidisciplinar com um profissional específico psicólogo possa ou um coach não sei enfim possa te ajudar nesse processo agora como eu falei o feeling a prática o dia a dia o conhecimento do seu atleta o tempo que você está com ele e esse bom senso que você tem essa percepção de que de repente naquele dia ele não está legal ele não está bem é mais um dia que as coisas de repente não deram certas e que a gente precisa às vezes o goleiro não dormiu bem às vezes ele não se alimentou bem e isso vem acontecendo de uma maneira constante então acho que um diálogo também é importante para a gente saber um pouquinho melhor entender que tipo de comportamento que você está esperando dele e mais uma vez aí entra muito o lado que o goleiro está apresentando e o nosso lado do que a gente também está fornecendo para ele é praticamente o que eu falei anteriormente então a gente conseguir refletir também se em nós não está sendo algo que não está correspondendo aquilo que o goleiro está pronto para receber isso muitas vezes pode ser de cunho técnico e tático mas que está causando algum tipo de reflexão nele então ele está pensando mais ele não está conseguindo concentrar porque as informações estão na cabeça dele e ele às vezes ele fica pensando ele está tornando consciente e aí ele está tentando assimilar então isso gera tempo e aí às vezes a gente tem que entender esse lado que além do desenvolvimento físico eles também tem um desenvolvimento maturacional psicológico e cognitivo em ritmos diferentes agora se o problema é característica de personalidade aí como eu falei eu acho que acho não eu tenho certeza que o trabalho integrado em conjunto com um profissional específico um psicólogo caso você tenha acesso é de fundamental importância para auxiliar aí nessa nessa situação legal legal professor muito boa resposta a gente vai encerrando aqui a live agora queria agradecer a todos que ficaram até o fim que contribuíram para o conteúdo ótimas perguntas é sempre legal quando o pessoal participa porque ela engrandece a live ela deixa muito mais com muito mais conteúdo foi bem legal hoje mais uma live muito legal queria agradecer você também a professor César pela aula acho que muita gente elogiando aqui no chat muita gente dando parabéns e acho que foi acho que foi bem legal foi muito legal mesmo acho que o pessoal gostou bastante e a gente vai terminando aqui hoje mas vamos vamos ver se a gente marca as próximas lives a gente vai avisando vocês por e-mail tá bom obrigado viu professor obrigado André eu que agradeço mais uma vez a oportunidade agradecer a todos que ficaram com a gente a todos aqueles que fizeram as perguntas é um momento curto mas acredito que de grande importância até para a gente que vem apresenta a gente também está aprendendo muito porque as perguntas nos faz refletir nos faz pensar bastante então eu também agradeço a todos que fizeram as perguntas agradeço ao Unesport aproveito para fazer o convite àqueles que não se inscreveram para o curso aproveitar bastante que grandes profissionais vão estar participando com a gente então procurem maiores informações com o André também e aqueles que desejarem eu deixo o meu Instagram as minhas redes sociais eu não coloquei aqui mas se colocar lá cesar.delroy no Instagram minha conta lá profissional precisar de alguma coisa tiver dentro do nosso alcance o que possa ajudar a gente fica à disposição mais uma vez obrigado ótima noite a todos e forte abraço sucesso obrigado gente quem quiser se interessou pelo curso eu deixei o link aqui no chat tá bom obrigado pessoal muito obrigado mesmo pela participação e a gente se vê na próxima live ou no curso um abração valeu acho que foi a gente se vê a gente se vê Obrigado.